de uma operação da Polícia Civil chamada Rota Sul, que tem o objetivo de combater o furto de energia elétrica. Isso em algumas cidades aqui do estado do Maranhão, como Imperatriz, Grajaú, também Vila Nova dos Martírios, a Sailândia. E eles investigam esses furtos, gente, em casas e também, principalmente, em estabelecimentos comerciais. Vamos saber mais detalhes dessa investigação com a Searla Barbosa na tela, mais uma vez. Searla, até agora, o que eles conseguiram descobrir sobre quem pratica esses furtos de energia elétrica? Olha só, essa ação da Polícia Civil foi deflagrada essa semana aqui em cinco cidades do interior, no caso do estado do Maranhão. Foi deflagrado aqui em Imperatriz, Grajaú, Itaipava do Grajaú, Vila Nova dos Martírios e a Sailândia, cidade próxima aqui à nossa. De acordo com a Polícia Civil, diversas perícias foram feitas nos sistemas de medição de energia, resultando em 12 perícias, com vários autos de infrações em flagrantes. Os suspeitos de cometer as irregularidades foram presos e, ao todo, foram feitas 14 ações e, destas, 8 foram pegas em flagrantes. As pessoas que foram pegas em flagrantes foram conduzidas à delegacia. E esse caso, ele aconteceu, essas investigações, elas ocorreram em casas, residências, no caso, e também ocorreram em estabelecimentos comerciais. E aí, se fica o questionamento das pessoas, em relação a esse furto de energia, por que ele é considerado um crime? Eu vou explicar para você o porquê. É porque, pessoal, de acordo com o artigo 155 do Código Penal, ligações clandestinas são consideradas furto com pena de até cinco anos de reclusão e multa. Já a adulteração do medidor é estelionato, crime previsto também no Código, no artigo 171. Essas são informações do Código Penal. Então, sim, pessoal, furtar energia, o famoso gato de energia, é um crime previsto em lei. Tá aí, é um crime, então, que pode dar até cinco anos de reclusão, mais multa, pode gerar aí problema para você, né? Como diz a Ciarla, o famoso gato aí, não vale a pena não, viu? Além de você ter que pagar uma multa, quem sabe parar atrás das grades. A gente sabe que a energia elétrica está cada dia mais cara, não está fácil para ninguém. Mas é melhor fazer a coisa direito, né? Para não ter problema com a justiça, para não sujar o seu nome. De repente, aí, você que é um cidadão de bem, está passando por um problema, tenta aí fazer uma redução no consumo da sua energia, de repente, desligando alguns aparelhos, né? Tem alguns sites e também economistas que ensinam formas de você economizar quando não estiver usando algum aparelho, tirar da tomada, né? E reduzir o tempo, de repente, no chuveiro elétrico, entre outras coisas aí, para reduzir o seu consumo e ajudar para você não ter que recorrer a esse tipo de infração que pode custar caro para você, viu?